Música Bendito Rei que veio Em nome do Eterno Osanas nas alturas Clama a palutidão Bendito Rei divino Manso, fiel, fraterno Dócil e glorioso Autor da salvação Música Bendito Rei que veio Para vencer a morte E dar-nos liberdade Para a injustiça andar Bendito seja sempre Dos fortes ou mais fortes Todos se alegravam Ao ver Jesus passar A multidão louvava A Cristo Rei Eterno Que se regozijava De todo o coração Disse o Divino Mestre Cheio do moço pelo Se este se calare As pedras clamarão Música Música